Bom, eu vou pedir mais uma vez, como eu já pedi a semana retrasada, aproveitar a oportunidade que a Globo está me dando, de mais uma vez pedir aos brasileiros não confundirem a coisa. Nós estamos iniciando uma preparação para a Copa do Mundo, está pertinho, um aninho, e as Copas das Confederações servem muito para a gente ter uma base de como vai ser a nossa equipe. Então, aproveito mais uma vez para o torcedor, quem está falando aqui não é o Pelé, não, é o Edson, do tempo da CBD, é o torcedor brasileiro que está aqui, vamos apoiar a seleção, mesmo que a seleção não vá bem, porque nós podemos, sei lá, dar um tropeço nos jogos que vêm aí pela frente, não chegar na final, mas isso é uma preparação. Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue, não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa a minha mensagem.